Como o produtor está preocupado com esta ameaça da chilela? Perante o facto de ter que tomar medidas extremas, se ela aparecer, se a doença aparecer e for detetada em Portugal, que apoios é que os produtores pedem? O primeiro apoio seria um apoio à reconversão para variedades que não sejam sucessíveis ou que sejam tolerantes, que pode ser agora. O apoio ao arranque, haver que arrancar provavelmente algumas, isso é um dinheiro, mas o importante é que vamos perder nosso meio de vida, vamos perder nossa produção em muitos anos e não sabemos como vamos recuperar isso. Se houver, entretanto, uma forma de tornar as nossas espécies mais resistentes, isso seria uma boa notícia? Sim, mas a investigação genética demora muito, uma resistência não se consegue assim rapidamente, ainda mais no olival, que é o que eu trabalho, mas a investigação é muito demorada, Por tanto, não acredito que nossas espécies sejam. Em todo caso, poderemos encontrar, de as milhas de espécies, centenas de espécies que há no mundo de olival, encontrar alguma que seja tolerante e que seja produtiva, entre as duas coisas. A lei manda que se for detectado um caso, os agricultores, os produtores são obrigados a denunciar, mas muitos, perante a ameaça dos custos que estão inerentes à destruição, muitos poderão ficar tentados a não denunciar, mas isso é muito perigoso. Sim, certeza que há muitos que pensam que com isso evitam o problema, mas o problema com isso não se evita, mas ao contrário, se acrescenta, porque se conseguimos os primeiros focos, ir controlando, a expansão será muito menor e tendremos muito mais tempo para ter essa investigação ou para encontrar outros meios de convivência. Por tanto, é um problema que o sector tem que estar muito conscienciado e tem que, automáticamente, denunciar os casos e pedir analítica.